A cena mais triste do cinema é considerado um filme de fantasia que traumatizou uma geração de crianças. É História Sem Fim, de 1984. Você lembra desse filme? Eu lembro, estou no cinema. Tem um cavalo, aquilo que o bicho aqui é. Era tipo um cachorro gigante. Um cachorro voador. Um cachorro gigante. Um cachorro voador, ele voava. E a cena mais triste é a morte desse animal. Eu esqueci o nome dele. Tem um nome aqui. Mas eu lembro, eu lembro. Artax, é isso? É, Artax. É isso aí. O nome do cachorro. É tão traumatizante assim mesmo, gente, que eu não lembro disso. Mas é porque ele é o companheiro, ele é aquele que faz toda a viagem, né? Todo filme ele está junto com o garoto lá, então ele é um personagem bem... Gente, traumatizado ficou a sobrinha do Bulgareri que ele levou ela para assistir Filhos de Terror. É isso aí, eu concordo, né? Não fiquei traumatizado com esse filme, não. Não, relaxa. Ela ficou traumatizada com a minha fala. Eu levei. Exibiu um filme de terror para subir de nove anos. Mas terror mesmo, assim, quer dizer, um filme infantil que traumatiza muito, muita gente, foi o Bambi. Que o Bambi tem uma cena que os caçadores vão atrás dos viadinhos lá. Esse filme do Bambi aí não é comigo, bicho. Aí tem uma hora que, coitadinho, quando ele vai ver a mãe, estão os caçadores comendo a mãe naquela... Estou torrando ela, né? Fazendo um churrasco da mãe dele. Aquela cena é muito triste. Mas até o, por exemplo, o Rei Leão tem uma cena bem triste, né? Que é a morte do pai dele, né? Então, assim, os desenhos infantis mesmo... Gente, quer história trágica? Pega, quem que é aí o do super-heróis? Pelo amor de Deus, são trágicas os inícios lá, as histórias dos super-heróis, né? Quem que é do super-heróis? Não é você que conhece? Quem que gosta de filme aqui? É o Murilo. É o Murilo. Murilo, é verdade. Murilo, ele tem um canal... Eu vou dar um canal... Eu, o Murilo Lima, ele tem um canal só de... O chefe tá vendo, eu posso fazer o jabá. Ele tem um canal de YouTube. Eu, o Murilo Lima, o homem sabe tudo de filme. Tem que trazer ele aqui pra falar aqui no programa. Não, você vê lá do super-heróis. Agora o Paulo, o Paulo, nós estamos muito antigos aqui, ó. Ele tá muito... Eu nunca tava até quieto, porque ele não tava... Ele não tava com nada. Vamos voltar pro presente daqui a pouquinho, gente. Pode falar. Não, tem muito comentário aqui. Inclusive, o Juliano tá perguntando... Essa mocinha loira é jornalista? Oi, Juliana, tudo bem? Meu nome é Vanessa Beleza, eu sou jornalista. Oi, Vanessa. Há 18 anos aqui em Maringá. Eu sei que não parece, né? Parece que eu sou muito nova. Mas eu não sou tão nova assim, né, Bulga? Ela é nova, sim, é. Ela chegou pra gente na redação sujinha, tadinha. Ela não tinha com quem ficar. Ela deram um trato nela, ela ficou. Vanessa Beleza. Bulga, o Ângelo Rigon lembrou lá no site dele de um episódio da minha vida que nem eu lembrava. Lá no começo com o Diário... Foi o Aquino, né? O Aquino que falou. Ah, o Aquino, né? Que eu troco os dois ali, entende? Mas é... Quando eu ajudava a escrever a página 2 do jornal O Diário, Extinto O Diário. Você é da época do Impresso, né? Do Impresso. Você trabalhou com o Rigon, né? Não. Não trabalhei com ele. Eu fiquei na dúvida. Ou ele mandava muita... Eu acho que ele ficava cutucando lá e mandando aquelas mensagens lá pro Diário na página 2, né? A página 2 era a página das cartas. Das cartas. Ou não sei se ele era colunista, mas enfim, que eu cuidava dessas duas partes. Mas enfim, eu sou da época do Diário.